Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal, lembrando que esse vídeo é um oferecimento PicPay galera, onde você pode simplesmente transferir o dinheiro da sua conta no mundo real para uma carteira virtual e fazer transferências com seus amiguinhos, inclusive esse é o método mais fácil se você quiser fazer uma doação para o meu canal, para o login aí, arroba Guduoficial, do jeito que está aparecendo na tela. Apenas um real aí por mês é o que eu estou solicitando aí para a caridade, beleza? Bom galerinha, antes de mais nada, eu peço que você, se estiver vendo esse vídeo por outro meio, vá lá no youtube.com.br e também vá lá no facebook.com.br e se inscreve e curte a página no facebook, certo? Se você quiser me seguir também no twitter, é o twitter.com.br e o instagram é o Guduoficial, tudo junto, beleza? Mas assim que você pesquisar no youtube por Guduoficial, você simplesmente vai conseguir achar meu canal, aí você vai clicar nele, vai se inscrever e vai verificar que aqui tem todas, o twitter, o facebook, aqui tem as abinhas. Ou também na descrição desse vídeo aí, ou no comentário eu vou deixar os links aí, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje vocês já devem ter lido aí, assim eu espero, né? Vou estar falando aí sobre a taxa de drop dos scroll mystics, ou do algoritmo, né? Drop rate, algoritmo, como é que funciona em alguns jogos, tá? Pra questão de você tirar monstros 5 estrelas, 3 estrelas e afim, certo? Lembrando que se você não quiser assistir esse vídeo, você simplesmente vai lá direto nos dois links que eu vou deixar aí também na descrição do vídeo, vai verificar aí que existe realmente uma taxa de porcentagem aqui pra vir os monstros, tá? Direto do Reddit, que é o fórum aí onde as pessoas vão geralmente pra procurar informações, etc, etc. E aí, os demais testes com as taxas de monstros que poderão sair dos seus pergaminhos aí, místicos, ok? Mas, contudo, além de vocês terem essa taxa, eu vou explicar sobre algoritmos que existem, pra quem não conhece, existe dentro dos jogos, assim, dois tipos de algoritmo, tá? Pra fazer sistemas random ou pra fazer drop rate. O primeiro deles, galera, é onde a variável utiliza, por exemplo, tá? Eu vou colocar aqui só um nome, existe um nome dentro do algoritmo e é uma variável rnd, que significa random, tá? Essa variável, ela é baseada em horário, ou seja, é minuto, segundo, né? Ou até baseado em hora, ok? Então, o que que acontece? Dependendo da hora que você tá clicando, matando monstro em jogos ou utilizando algum item, o que que acontece? O jogo simplesmente faz um cálculo, né? E te dá uma porcentagem. Aonde que eu descobri isso? Bom, galera, eu fiz a faculdade, tá? De análise de sistemas, e lá a gente tinha que fazer uma variável que desse 10 números, tá? E, dentro desses 10 números, a pessoa tinha que fazer um botão, a gente tinha que programar um botão, e dentro desse botão, você clicava e você colocava ali 10 pontos, né? Você colocava o algoritmo ali, botão .rnd, e dentro desse rnd, você colocava ali o valor que você gostaria dentro. Resumidamente, era isso. É claro que o algoritmo lá e o negócio não funciona simplificado do jeito que eu tô falando, entendeu? Mas, o que que aconteceria? Dentro desse rnd, toda vez que você clicasse no botão, né? Com base na hora, no minuto e no segundo, tá? Ele simplesmente me daria um número de 1 a 10. E eu ia ficar clicando no botão, e daí eu ia colocar lá, né? Pra ele imprimir, print, botão, né? Porque daí eu queria saber o que que acontecia, né? Saber o resultado de qual número saía ali, ok? Às vezes, você podia diminuir, tá? Você podia diminuir esse valor aqui pra 3. Ou seja, de 1 a 3, a pessoa ia escolher o número quantas vezes, né? Ou se o número da pessoa fosse escolhido, quantas vezes ia dar a sorte disso aí. Por que que eu tô falando isso, galera? Porque simplesmente existem monstros ali de 3 a 5 estrelas, tá? Eu vou pegar aqui só um exemplo aqui. Vamos fazer aqui os monstros de fogo. Quantos monstros, tá? De 3 a 5 estrelas existem no jogo? Cada barrinha dessa aqui contém aqui 10 monstros. Então, aqui tem 2, 4, 6, 8, 10. Então, aqui tem 10, 20, 30. 35 monstros só de fogo pra 3 estrelas, ok? Somando mais aqui, aqui tem 35, aqui tem 40, 50, 60 e 6 monstros. 66, daí 70, 86 monstros que podem sair, né? De 3 estrelas, de 4 estrelas e de 5 estrelas. Lembrando que às vezes sai algum monstro no pergaminho lá despertado, tá? Que daí ele já sai 3 estrelas despertado aqui, né? Que podia ser um Hellround, um Warbird já despertado. Enfim, existe essa porcentagem também de sair um monstro despertado a 3 estrelas no seu pergaminho, que a maioria tem que sair 3 estrelas. Só que lembre-se, existem aí, né? Acho que foi 86 que eu falei, ou 96, mas enfim, vocês voltam o vídeo. Suponhamos que existam ali 86 monstros de fogo, tá? Que podem sair dentro do pergaminho Scrum Mystic 3 estrelas. Cara, é muito monstro, cara, pra sair, entendeu? Então, a taxa dentro do algoritmo aqui, tá? Seria esse Scrum Mystic, tá? Por 96. Isso só de fogo, tá? Por 86 monstros, né? Deixa eu só ver se eu não errei aqui. Aqui estão 20, aí aqui 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, é 96, tá? Lembrando que às vezes pode sair um monstro desses aqui 3 estrelas. Como que eu tô falando isso? Porque, cara, aqui o rapaz fez, aí saiu 27 monstros. O A aqui é o Aquinad, ou seja, despertado, tá? Então, saiu aqui monstros 3, 2 estrelas. Porque assim, você pensa, cara, não pode sair monstros, tá? Duas estrelas num pergaminho que é 3 estrelas. Mas se o monstro saiu despertado, logo então ele é um monstro 2 estrelas. Só que ele saiu 3 estrelas já despertado. Então, aqui o rapaz, né? Saíram 27 monstros. Do total de 262 Scrums, tá? Ou Mystic Scrums, ok? A taxa que ele fez aqui, que ele achou aqui, que foi a maioria, 77% dos Scrums, né? Aí você faz compatível, ou faz a mesma base aqui, que 3 estrelas, chega num valor aproximado aqui, de 89. Dá pra ver aqui que ele tirou 77. Então, cara, é aproximado. Porra, 10% é muita coisa. Concordo com vocês, tá? É muita coisa mesmo, ok? Mas você vê que a taxa de 4 estrelas pra sair aqui, ó, já caiu pra 10%. A mesma taxa que tá aqui, ó. Vem, ó. Tão vendo aqui, ó? Que é compatível aqui a porcentagem. Ah, é 1% de diferença, Guilherme. 1% se você for pegar física quântica e anexar, dá um gigantesco. E o 5 estrelas aqui, o cara de 200, o cara tirou 2, então a proporção foi 0.76. E aqui chega a ser 0.52. E é claro que essa aqui é a margem de erro, tá? Ele colocou aqui a margem de erro. Porque, cara, você sumou na 4.443, é muita coisa. Entendeu? Tão dentro do jogo. Porque às vezes você pode falar assim, como é porcentagem, às vezes você fala, Ah, antes eu tirava, antes eu nunca, 1 ano pra tirar uma Chloe. E agora eu tirei a minha primeira Chloe e sai a Chloe várias e várias e várias vezes, né? Não, cara, é random. Às vezes você pode tirar 5 Chloe, ela vai cair dentro do 0.56%, né? Quando você cair dentro de probabilidade, certo? Por que que eu tô falando isso, Guilherme? Porque, assim, você tem 86 monstros. No caso aqui, a gente pode até arredondar aqui, ó. Que desses 86, lembrando que pode vir 2 estrelas despertado, tá? Dentro do scroll, né? O que que acontece? Eu acredito que poderia vir, pode vir despertado aqui, Hellhound. Pode vir aqui, Harpool despertado. Então você coloca aqui alguns monstros, tirando esses fooders nojentos ali, né? Você teria, assim, 96, então você tem 96, 97, 98, 99, 100. Então você tem aí 100 monstros de fogo, tá? Lembrando que cada monstro de fogo tem seu elemento em vento, tem seu elemento em escuridão, né? Isso multiplicaria aí a sua dificuldade aí em 5 elementos, tá? Mas o que que acontece? O rapaz fez um cálculo aqui, que pra questão de elemento, nesse rapaz aqui, o que que ele viu? Ele viu que mais ou menos chega aí uma questão de 33% de cada um pra fogo, água e vento. Ou seja, parece que não saiu no scrolls místico escuridão e luz, né? E isso diminui e aumenta bastante suas chances. Então você tem aí, né, 100 monstros, né? Tem o random, mas assim, são multiplicado ali. Você teria o scroll místico aí. Eu acho que o místico eu escrevi errado, deve ser escrito assim, né? Você tem aí, contando com tudo, né? Você tem ali 500 tipos de monstros que você pode tirar, cara. Então, gente, olha como é difícil pro algoritmo funcionar, né? Ou esse random dessa maneira, tá? Sua taxa aqui, cara, vai ser muito longo, tá? Então assim, você tem uma margem aí, cara, de 500 monstros que podem vir dentro dos pergaminhos de scroll, tá? Isso daí é só a primeira linha, ok? A segunda linha é o tipo de monstros, tá? O que que acontece? Isso entra muito em jogos de MMO RPG. O que que acontece nos jogos de MMO RPG? Eles usam uma segunda base, tá? Que é parecida com essa do random de vinho ou não. Porque o que que acontece? Você vai precisar disso, mas dentro desse random, porque assim, você tem 500 monstros pra tirar, ok? Dentro desses 500 monstros, existem alguns mobs, por exemplo, vamos colocar aqui, eu não vou escrever certo nem não. Digamos que ela tenha uma taxa ali de 0.5%. Aí você tem ali, é, um outro bicho aí que o pessoal, o dragão, tá? Vamos colocar aqui, dragão, tem uma taxa aí de 0.01%. Lembrando que como está 0.01%, às vezes a sua taxa de vinho é isso daqui, ó. Isso daqui, traduzindo pra decimal, tá? O seu monstro estaria com essas taxas, assim, de drop dentro dos 500 lá, ok? Ah, mas isso não é isso. Cara, existe, cara. Entendeu? Você tem 500 monstros para dropar. Desses 500 monstros, a taxa ali, digamos, de uma lápis pode ser maior, né? Se comparado dentro do sistema random. Isso dali você vai, é, se você quiser saber mais sobre taxa de drop, quando você tem um monstro, isso daqui é mais usado, esse tipo de algoritmo é mais usado em MMORPG, para colocar a taxa drop rate em monstros, em DGs, etc. Você está lá matando, é, dragão B10, e daí qual que é a taxa do dragão B10 de dropar, né? Que é o drop rate, tá? Aqui, realmente, se você procurar, é, por drop rate, summoners war, você vai perceber que também existe, né, uma taxa, é, fixa de vir ou não, é, os itens na DG, tá? Que também, vocês podem simplesmente ser colocados ali, é, em, é, scroll mystics, tá? Porque realmente vai existir aqui, ó. Ou seja, no dragão B10, qual que é a taxa de vir scroll mystic? Cara, é 2%, é scroll desconhecido, 22%, de vir runa, ok? É 66% de vir runa, tá? Então, ou seja, vai vir muito mais runa do que vir raibon, né, M, vir pedras, etc. Entendeu? Então, realmente existe essa taxa. É, nos intervalos, quais seriam as runas nos slots, aqui, ó, dividido, ó. Slot 1, 19%, mas eu acredito, assim, que dentro dessa taxa de runa, seja 20%, porque você tem 6 runas. Ou seja, 100 divididos por 6, vai dar, aí, mais ou menos, é, 12%, 15%, 16%, tá? Aqui tem algumas runas que podem ter a taxa maior de drop, tá? Lembrando que também aqui é separado pelo tipo de runa. Ela é meio que equilibrada aqui, tá? Você percebe, assim, que tem sempre uma margem de erro, ok? E também a quantidade de runas de estrela. Por que que eu tô falando isso? Porque o drop rate, é, dentro do game, pra questão de scroll mystic, ela também se baseia no tipo de monstro, ou na qualidade do monstro. Às vezes, a Chloe pode ter 0,20% de chance de drop, tá? Então, daí é que vira um 0,20 em decimal, entendeu? Ou seja, tá fazendo lá... Ah, Gudo, mas isso é injusto, cara. Cara, eu não sei qual tipo de runa, de algoritmo runa que eles usam, mas geralmente, pra você dropar alguma coisa e você ficar tirando monstros mais, como é que eu posso dizer? Mais rápido e mais fácil, ou os monstros repetidos, você fica olhando e fala, caramba, cara, eu tirei 5 serpentes em seguida. Aí entra aquele velho horário, né? Ou seja, dentro daquele horário, tá? Você vai tirar mais serpentes, entendeu? Daí você fala, caramba, cara, mas como assim? Qual que é o horário? Bom, geralmente eu faço contabilizar o horário aqui que você joga. Você pode perceber no chat que, às vezes, o pessoal tira monstros 5 estrelas, 4 estrelas, né? E sai ali, ah, fulano tirou um dragão 5 estrelas. Fulano lá tirou a hakaixa. Fulano tirou a Chloe. Tirou dragão. Tirou, sumonou. Isso serve pra, digamos assim, qualquer parte do jogo que você for sumonar. Seja por cristal, seja por fragmento de pedra, né? Que tem a lojinha lá, etc. Então, assim, existe dentro do jogo uma porcentagem que é baseada na hora, entendeu? Que, às vezes, você começa a tirar muito monstro repetido naquela hora. Existe a porcentagem de drop do monstro, tá? E existe também a porcentagem ali com base na quantidade de monstros, tá? Ou seja, são 500 monstros que você tem pra tirar e simplesmente vem nisso. O que que eles acabaram colocando, galera, dentro do jogo quando você tira scroll místico ou 5 estrelas, 4 estrelas? Eles começaram a colocar aí pergaminhos que você simplesmente tira de 5 estrelas apenas, tá? Você tem aí pergaminhos scroll místico que você tira de 3 a 5 estrelas, né? Opa, errei aqui o negócio. Você tira aí de 5, de 3 a 5 estrelas. E você tem pergaminho ali que você pode tirar de 5 a 6 estrelas. Que são pergaminhos lendários, são pergaminhos mais difíceis de você estar conseguindo aí fazer vocação. Então, assim, não tem entre essas mandinga, não tem algo diferenciado, tá? Eu falei errado aqui, só corrigindo. É pergaminho de 4 a 5 estrelas, tá? Que daí já limita, porque o que que acontece? Pode sair algum 3 estrelas despertado? Pode, entendeu? Aí daria na mesa que tivesse de 3 a 4 estrelas. Mas, bom, o bicho 3 estrelas já tá despertado, entendeu? Então, Gudu, o que que seria bom o pessoal fazer? Bom, seria legal eles começarem a colocar pedaços do pergaminho lendário mais fácil dentro das DGs, tá? O que que eu vejo, assim, como solução pra melhorar essa taxa de drop? Bom, o que que acontece quando você faz os mapas, quando você tá farmando? Eles dropam runas, eles dropam raibons, Eles dropam pergaminho, o próprio pergaminho místico, tá? E eles dropam aí também as pedras, né? Que são aquelas pedras elemental pra fazer as runas, né? Entendeu? Elementanes, né? Elementais. A pedra elemental, vou colocar aqui, eu não lembro o nome daquilo lá, tá? Não lembro. Mas você sabe que é tipo aquele selo verde de fogo, etc. Dropam fragmentos também, fragmentos mágicos, né? Certo? O que mais que eles dropam lá? Tá? Vamos ver aqui, ó. O que mais que, digamos, o gigante, o dragão, dropa? Né, ó. Scromístico, scroll desconhecido, As stones, As runas, Então ele dropa aqui uma, Duas, três, quatro, cinco, Ele dropa cinco coisas, tá? Ele dropa cinco itens. Além, é claro, de dropar mana, mas mana sempre, sempre dropa, enfim. Ah, tem chance de dropar cristal e energia. Então assim, cara, se eles querem melhorar isso, O que que eu sou a favor de fazer? Que eles comecem a fazer os drops melhor, tá? Ele pode dropar energia e pode dropar ali os cristal, tá? Então assim, galera, tirando algumas coisas aí, eles podem melhorar, tá? Simplesmente, não dropar uma coisa só, tá? Eles podem simplesmente dropar coisas assim, ó. De três em três, tá? Sempre dropar runa, raibomão e pergaminho místico. E com a sua taxa, ok? É, porque assim, cara, seria melhor se o drop fosse aumentado a quantidade de drop. Entendeu? Então essa seria a minha solução aí pra melhorar, tá? Porque, ah, a pessoa gasta em rifle, ah, mas daí fica muito fácil. Mas cara, se ele já tá virando MMORPG, entendeu? O que que é melhor? E o que que aumenta também as suas chances? Imagina se toda hora viesse uma runa, entendeu? Assim, pra mim sim, vem uma runa. Pra mim é o ideal, vem runa. Vem um pergaminho. Ou o pedaço do pergaminho lendário, tá? Isso eu acho que teria que sempre vir. E pedra? Na pedra estaria ali contando o fragmento, tá? Estaria contando um pedaço daqueles elementos pra fazer as runas, tá? Os fragmentos de runas, né? Isso daqui sempre junto, galera. Então assim, sempre deveria dropar, não uma coisa só. Às vezes você vai lá e faz, porra, dropou uma runa. Cara, seria legal se se dropa uma runa, um pergaminho ou um pedaço do pergaminho lendário, uma pedra de fragmento, um cristal também. E do cristal estaria energia também pra ficar meio que aleatório ali, entendeu? Então assim, eu sempre acho que deveria fazer esses três itens aqui, tá? Runa, independente da estrela. Aí o pacote, o pergaminho, tem lá pergaminho desconhecido, o pergaminho místico e o pedaço lendário aí do pergaminho, tá? Fragmentos das pedras que são aqueles negócios lá, os selos lá pra fazer as runas lendárias, ou às vezes vem ali madeira mística, poeira mística, entendeu? Então deveria vir isso também. Então acho que seria isso que ia melhorar bastante aí o jogo. Ou o drop ia ser bem melhor. Porque quanto mais pergaminho místico você abrir, você sumonar, melhor aumenta a sua porcentagem dentro de um horário determinado, beleza? Então é assim que funciona o algoritmo em vários jogos. A gente só teria que, digamos, abrir o código fonte, de fato aí, não é, digamos, hackear ou não estou induzindo o pessoal a hackear o jogo nem nada. Mas, cara, seria bem mais interessante se vocês que entendem de programação pegarem ou contratarem alguém, eu não sei, pra fazer essa questão aí de descobrir como é que é o código fonte, pegar lá a DPK, tá? Ou, no caso, a APK, né? Do Android, desmontar o jogo do Summoners Wires e ver a porcentagem. Provavelmente, eu não sei se já existe Summoners Wires aí, pirata com taxe rate aumentado, porque, assim, existe dentro do Clash of Clans servidores piratas de Clash of Clans ou o código fonte e a programação pra você aumentar aí a taxa e o pessoal ver onde é que tá aí o taxe drop e por que que eles não colocam pra dropar mais de um item nas dungeons, tá? Ah, mas daí o jogo tá fácil. Cara, você fica se matando, às vezes, fazendo um dragão e gastando refil e atrás de refil, cara... Ah, mas é que dropa x10, x12, sabe? Quando vem pergaminho, dropa x5 o pergaminho. Mas, cara, se você jogar um ano e você ficar lá dropando de 1 em 1, de 3 em 3, de 5 em 5, da mesma coisa, cara, chega uma hora que vira um saco. Desculpa, galera, mas, assim, é complicado. Bom, eu já falei o que eu tinha que falar sobre o taxe drop do Summoners Wires. O algoritmo, eu não sei como é que é dentro da programação, dentro do código fonte, mas se alguém quiser aí pegar o código fonte e desmontar do Summoners Wires, fique... Do Summoners Wires... Eu sempre falo errado, né? Falo Wires. Fique à vontade, desmonte aí o Android, o aplicativo, passe para a comunidade aí como que tá dentro o algoritmo lá. Se eles estão colocando o taxe drop no Mystical ali por estrela, que, às vezes, até pode ser dentro das estrelas e dentro do random. Ou seja, você tem, digamos, 5 estrelas, você tem lá que pode vir qualquer 5 estrelas, todos têm a mesma taxa. Então, assim, eu não sei como é que funciona o drop, né? Se é assim, ah, eu tenho os monstros aqui, que nem eu falei para vocês lá. Eu não sei. Então, a gente... Eu só sei que, tipo, para você fazer algoritmo random, você tem aqui esses monstros 5 estrelas, que são pouco. Então, qualquer um dos monstros que pode vir aqui, todos têm para 0,75% de vir 5 estrelas. Independente desse 5 estrelas que vier, todos aqui, né, são 20. Então, 20 divididos por... Daria 10% de chance de vir qualquer um deles aqui. Só que a taxa de vir um deles, né, é simplesmente 0,75% em cima de 10% dentro depois do que caiu desse algoritmo. Porque o algoritmo, cara, ah, é 5 estrelas? Beleza. Qual 5 estrelas que vai sair? Ah, 10% deles, ah, saiu o EFrit de Fogo. Entendeu? Mas para chegar aqui, a porcentagem, ah, o que eu vou dar para os meus usuários aqui? Ah, 77% é para sair 3 estrelas. Então, você teria dentro do algoritmo aqui, daquele de hora e tudo mais, você teria lá 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Opa, saiu 3 estrelas. Ah, dentro do 3 estrelas, quantos monstros eu tenho 3 estrelas? Ah, eu tenho 10, 20, 30 e 5. Mas são 35 vezes os elementos. Então, ali você tem água, vento, luz, escuridão, etc. Se bem que eu não sei se, como o pergaminho de luz e escuridão tem evocação própria, eu não sei se sai elemento de escuridão e de luz nos pergaminhos místicos. Se não sair, daí é menos 1. Porque você tem ali 3 estrelas, aí você tem 35 monstros em cada elemento. Então, vai dar aí vai dar 15 mais 90 você tem aí 105 monstros. Você tem 105 monstros depois que ele entrou nesse algoritmo você tem 105 monstros. Desses 105, qual que é a taxa deles aqui? Vocês lembram? Qual que é a taxa de sair cada bicho? Então, acho que é isso, galera. É meio complicado, meio complexo eu falar de algoritmo aqui. Mas é assim que funciona. Se você tem uma base de programação, uma base de programador, beleza. Mas saiba que primeiro o algoritmo tem que entrar e saber se ele vai tirar 3, 4 e 5 estrelas. Esse daqui é o resumo do vídeo. Ou entrou, beleza. Desses 3 estrelas que vai sair, ah, são 105 monstros que vai sair. Ah, vou lá e desses 105 qual que é a... sai ali o monstro que está no número 66. Ah, sai ali o monstro que está no número 1, no número 2, no número 3, no número 4 e assim sucessivamente. Beleza? Mas isso daí é programação de sistema random, de algoritmo e, enfim, é isso. É tipo, é tudo aleatório, tudo tem uma porcentagem disso aí. Então, com base no horário, às vezes você pode tirar vários e vários barbaric king, entendeu? Mas dependendo do horário que você sumona, percebam vocês aí que tiram vários monstros repetidos. se você está sumonando sempre meio que parecido no mesmo horário, tá? Então, fiquem espertos quanto a isso. E, para finalizar o vídeo, se depois que você sumona um monstro, fica saindo aquele monstro várias e várias vezes repetido, eu não sei, como eu falei assim, eu não sei qual é o algoritmo que está ali dentro do Summoners War. se você é programador e quer pegar o código fonte, fique à vontade, extraia o código fonte do aplicativo, descubra como que faz. E é isso, beleza? Gostou do vídeo, curta, compartilhe, eu acho que é bem importante isso daí para a comunidade. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo sobre essa porcentagem de vim monstros ali, então, fiquem, o cachorro começou a latir aqui agora, paciência, mas fiquem aí, um abraço, até o próximo vídeo e fui! e fui!